Essas coisas você não só não dá para entrar no mercado e só comprar aqui aqui em qualquer ponto isso não dá as coisas mais exclusivas as iguarias mais gostosas de Cabo Verde algo que é que é super natural algo que tem sabor super exclusivo e que é bem raro que você viaja pelos muitos países e não encontra algo muito bom o que é eu tava falando com uma moça e que ela me perguntou assim eu às vezes comento minha experiência gastronômica aqui em Cabo Verde ela falou que faz vídeo eu sou pessoa bem perdida para mim é complicado classificar meus pensamentos por isso quando alguém fala fazendo pedido de vídeo para mim é sempre bom sempre bom e hoje eu vou responder o que tem super exclusivo o que tem mais mais exclusivo dos exclusivos em Cabo Verde de gastronomia alguns pratos alguns produtos que é super únicos primeira coisa que eu que eu adoro e que minha mãe gosta muito e e que é bem mesmo que sabor é tão cheio é tão perfeito é tão único no seu gênero é amendoim da ilha do fogo esse sabor de um lado ele é tão forte tão concentrado tão natural de outro lado ele é tão verdadeiro mesmo mesmo quando comendo amendoim de fogo parece que mesmo esse esse amendoim que Deus criou para nós né é um é um sabor único perfeito e o melhor do mundo é bem diferente dos outros outro quando você come do mercado ou qualquer ele é menos intensivo mas esse tem na verdade sabor de não sei é uma iguaria é uma comida simples só apenas chamando amendoim mas desse tipo de sabor eu nunca vi no mundo eu já experimentei o que tem nos vários países amendoim mais caro mas do fogo é tão único é tão uau é para as pessoas gourmand como dizem gourmand é uma pessoa que gosta de coisas assim luxuosas exclusivas raras deve ser por aquele clima no fogo amendoim de fogo você pode comprar claro que no fogo e em São Vicente há uma família que vende um senhor e a sua mulher eles vendem às vezes na rua né nem nem é fácil encontrar no mercado às vezes não tem às vezes você tem que procurar mas quando você encontra aquele aquele senhor ou a sua mulher na rua vendendo amendoim do fogo você compra sem pensar especialmente torrado é o mais uau 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 eu eu outro nível de sabor próxima coisa que também é da ilha do fogo deve ser por aquele clima que tem lá vocês podem notar que a ilha do fogo é bem bem saborosa são mangas do fogo esse tipo de mangas do fogo tem sabor fortíssimo tem cheiro tem aroma fortíssimo e esse e esse ele é bem delicado ele bem macio ele é bem comendo parece o que você comendo fruta do paraíso mesmo sabor do paraíso mangas do fogo fogo nem sempre tem começam aparecem agora vem junho nem mais para o julho assim tem época curta e nem sempre tem maioria de Santiago Santo Antão também são mangas muito boas mas essa isso é melhor manga que eu acho comi na minha vida de todos os países eu já comi da Tailândia óbvio do Brasil da Colômbia os outros países mas e aqui das outras ilhas de Cabo Verde mas manga do fogo e isso é algo mais exclusivo aquele clima do vulcão daqui daquele solo vulcânico de lava tem minerais únicos e a planta nasce cresce dá frutas com esse micro clima que se concentra os sabores e tem algumas influências não sei é único né é mesmo com aquela energia do subsolo da lava nem que que dentro né planta se alimenta com aqueles elementos primários quando terra surgiu e a fruta tem sabor único né é incrível terceira coisa que que também é bastante única não sou boa tem muita coisa boa muita comida boa muitos produtos mas único é vinho do fogo já terceira coisa já terceiro prato já terceira produto de fogo também a mesma situação que tem uma situação a uva nasce nesse clima e o vinho e fica incrível quarta coisa é os queijos aqui em qualquer zona em qualquer lugar você encontra vários queijos vários queijos de cabra tem muitos queijos da queijos da boa qualidade mas algumas zonas especialmente lá em São Tontão também Boa Vista que o queijo é melhor é sorte encontrar tem que provar não tem receita porque cada vez diferente mas se você encontra aquele queijo aquele queijo aquele queijo é super super concentrado também né o sabor é único porque em geral clima de Cabo Verde é diferente né é meio do deserto é falta de chuvas e quando chove parece a planta apanha a melhor daquelas gotas de chuva por isso planta cresce cresce de outra forma né e às vezes se encontrar bom queijo você sempre experimenta compra um bocadinho para experimentar e quando você encontra é uma loteria mas sempre ganha quando você encontra aquele queijo compra mais para 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 não pensar para para não pensar para para gozar esse sabor porque nem sempre tem normalmente são de Santo Antão quinta coisa é groco de Santo Antão groco de Santo Antão tem algumas notas de melancolia dentro de si ele quando você toma groco assim não apenas fica bêbado você entra em alguns devem ser também elementos mais uma vez a cara é igual tudo é igual elementos daquele clima das montanhas de Santo Antão é para mim o melhor groco e punos é de Santo Antão planta cresce naqueles montanhas com neveleiro com no meio das nuvens né porque lá mesmo nas plantações há nuvens porque é muito alto Santo Antão é muito de montanhas e aquele groco de Santo Antão ele quando você toma você fica no outro estado você fica no estado de meditação né no estado de certa melancolia e certa alegria e certo sabor gastronômico da bebida é bem diferente ele tem algum algo subcheiro né cheiro daqueles daquelas nuvens que planta cresce no meio das nuvens bem alto e o groco e o que é 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 um outras bebidas de base de grog de Santo Antão são melhores e última coisa por hoje são papaias de Santo Antão fruta em geral fruta de Santo Antão a mesma coisa planta nasce no meio das nuvens e tem esse sabor que a mesma papaias que você encontra em qualquer parte do mundo é um além disso você pode marcar os peixes de Cabo Verde eu gosto muito de barbeiro que barbeiro é muito bom façola a mesma típica cavala é único é mais iguarias do dia a dia e também já que nós moramos aqui damos uma toque da nossa comida e bolo de fruta da minha mãe também uma das iguarias que eu ficando falando assim uau que gostoso e muita gente que que compra na nós também fala por isso eu tenho muito orgulho de enriquecer gastronomia de café para não faltar lembrar daquele atum que que servem nos restaurantes também é uma das coisas maravilhosas aqui em Cabo eu nunca experimentei atum tão gostoso tanto igual aqui né na ilha do fogo é não no restaurante tropical clube Santo Antão é autêntico é aqui Mindelo caravela se tem que experimentar bife de atum grelhado com molho verde eu falo para todo mundo quando alguém chega eu falo vamos comer atum e pessoa comendo eu vejo que ele ao ele reagindo esse sabor esse ficando a zona eu não sabia tem que experimentar porque muita gente a frango ficando eu acho crime considerado crime comer frango 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 aqui os peixes de Cabo Verde não é melhor se vocês gostaram desse vídeo dá-me joinha para eu não estava tristinha iguarias de Cabo Verde muita coisa que não sabia eu por exemplo não sabia sobre amendoim de fogo manga também eu pensava que tudo igual grog eu não sabia de onde é melhor para mim é melhor de Santo Antão muita gente gosta de Santiago vinho do fogo vinho do fogo vinho do fogo é único por isso são sabores de Cabo Verde claro que tem coisas do dia a dia como cachupa que é muito bom um prato básico feijoada de Cabo Verde que é feito de frango toda gastronomia e riqueza de Cabo Verde até mais afinal